Tchul, tchul, tchul Tchul, tchul, tchul Tchul, 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 tchul Tchul, 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 tchul Tchul, 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 tchul Tchul, 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 tchul Mesmo que pareça que é o fim E tudo terminou Você se cansou Mas Deus manda te dizer Não temas Eu estou contigo O teu caminhar Sou todo poderoso Estou contigo na batalha E abre o mar Pra você passar Pra você passar E do outro lado Você vai cantar Se passares pelo fogo Siga em frente Ele não te queimar Ele não te queimará Ele não te queimará Ele não te queimará E minhas águas Te afogará Sou todo poderoso e sou contigo na batalha e abro o mar Pra você passar E do outro lado Você vai cantar Se passares pelo fogo siga em frente Ele não te queimará Ele não te queimará E minhas águas Te afogará Não 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 te afogará